No estado do Amazonas, quatro rinheiros de galos foram presos pela suspeita de maus tratos a animais e violência contra a mulher após ameaçar a deputada estadual Joana Dark, fiel depositária de 80 galos resgatados pelo Batalhão Ambiental do Amazonas em uma rinha na área rural de Manaus, no dia 27 de janeiro deste ano, a deputada estadual anunciou a prisão do quarteto. Um dos investigados é de governador Valadares. As ameaças contra a parlamentar teriam acontecido nas redes sociais com a conotação de morte e mensagens de ódio ao filho dela, uma criança com síndrome de Dow. Na prisão aqui na cidade, o suspeito de 44 anos aparece em um vídeo divulgado em suas redes sociais oferecendo rifa de um galo dos torneios de rinha de âmbito nacional. A rinha funcionava no ramal do Pau Rosa, na BR-174. A deputada Joana Dark é presidente da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A deputada Joana Dark é presidente da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas. A deputada Joana Dark é presidente da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas. A deputada Joana Dark é presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. A deputada Joana Dark é presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas.